Unidade número 5, e eu sei que você, você vai falar inglês. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente vai falar sobre os seus planos para o futuro. A gente está 5 aulas juntos, agora é só, aula boas, agora mais essa. Muito conhecimento na sua cabecinha, espero que você esteja fazendo todas as atividades que eu sugeri para você, que estão no e-book, para que a coisa não esteja, a sua cabeça esteja burbulhando de informações em inglês. Muita coisa legal. E olha aqui, a gente vai falar então de afirmações sobre o que você vai fazer. E olha aqui como a gente fala em inglês, literalmente como em português. Aqui eu digo assim, eu estou indo voar para Londres em dois dias. Ou posso até ajeitar e dizer assim, eu vou voar para Londres em dois dias. Posso dizer também assim, A Mônica e a turma dela vão visitar o museu nesta tarde. Perceba como as frases estão ficando mais loucas, você está conseguindo muito mais coisas, amigo, amiga. Olha só a próxima. O carro vai ser consertado pelo mecânico em duas horas ou menos. Agora, a gente vai vir para as negações. E você lembra que é a mesma coisa. Basta colocar o quê? Basta colocar um notizinho depois do vermini. Tranquilo. Olha aqui. Sorry, David, but I'm not getting on time for the meeting. Estou ligando, eu estou ligando para o David, por exemplo, ele aqui. Desculpa, David, mas eu não estou chegando na hora para o nosso encontro. Desculpa, David, mas eu não estou chegando, ou não vou conseguir chegar na hora para o encontro, para o meeting. Sorry, David, but I'm not getting on time for the meeting. Sorry, David, but I'm not getting on time for the meeting. Depois eu tenho. They are not coming tonight because they are in trouble. They are not coming tonight because they are in trouble. Ou seja, olha só, que interessante o que a gente fez aqui. Eu pego o verbo, isso como o verbo get, que é o verbo que pode ser trazido como chegar. E já já a gente vai ver a quantidade de traduções que ele tem. Mas eu pego e simplesmente coloco no inglês. É uma coisa muito simples. Eu boto esse ng no finalzinho dele. Como ele é um verbo de movimento, e aqui ó, consumante, jogou a consumante, eu dobei a última consumante. E por ser um verbo de movimento, eu posso dizer simplesmente assim. Eu não estou chegando na hora para o encontro. Ou como eu estou dizendo assim ó, eles não estão vindo hoje à noite. Porque eles estão com dificuldades, com problemas. They are not coming tonight because they are in trouble. Eu poderia ter usado aquele going to que eu usei nas duas frases no slide anterior. Sim, mas eu não preciso dele. Se o verbo que eu estou usando é um verbo que exprime movimento. Ok? Como chegar e como vir, que é esses dois casos aqui. Ok? Olha só a próxima. Agora, ainda na negação ó, ops, aqui embaixo. You are not buying another dress this time, Andressa. Ó, a mãe da Andressa foi com ela no shopping. E a igreja comprou todos os vestidos que tinham para comprar. E a mãe dela falou assim ó, you are not buying another dress this time, Andressa. Ou seja, você não está comprando, mas referência ao futuro, você não vai comprar um outro vestido desta vez. Andressa, you are not buying another dress this time. Interessante essa frase. E agora a gente vai para as perguntas. Olha lá, tá? Se eu quiser perguntar se ela vai passar o feriado conosco. De novo, ó, resposta sim ou não. Entonação aumentando aqui em cima. Aqui no final. Is she going to spend the holiday with us? Is she going to spend the holiday with us? Ela está passando, ela está vindo passar, ela está vindo gastar, ela está vindo passar o feriado conosco. Is she going to spend the holiday with us? Yes, she isn't. No, she isn't. Depois. Are they coming for dinner tonight? Só para lembrar o que eu acabei de falar, ó. Aqui eu usei going to, porque o verbo passar, o gastar, ele não é um verbo de movimento. Mas aqui, ó, eu não precisei usar going to, porque eu estou usando o verbo vida, ele é um verbo de movimento. Então fica muito mais fácil a frase, tá? Are they coming for dinner tonight? Observe que se você pegar a frase até aqui, are they coming, eu poderia traduzir como eles estão vindo. Mas como é que eu sei que essa frase, ela se refere a uma coisa no futuro? Porque está aqui, ó. Está aqui, ó. Tonight, hoje é noite. É algo que vai acontecer. Então eu não tenho como confundir essa frase com as frases que a gente já usou, que usando eles estão fazendo. Tá certo? Por essa razão. Are they coming for dinner tonight? Yes, they are. No, they aren't. Depois, eu tenho. What are you going to do now? Às vezes esse going to, ele soa como gonna. Então a gente pode ter ouvido essa frase dita assim, ó. What are you gonna do now? What are you gonna do now? Ou what are you going to do now? Lembrando, aqui a gente botou juntinhas as frases, ó. Perguntas com respostas de sim ou não, erguendo aqui a entonação. Perguntas com palavrinhas de WH, a ênfase está aqui, ó. What are you going to do now? E ele diz, o que você vai fazer agora? Ele responde, I think I'm going to find a new job. Eu acho que eu vou procurar um novo emprego. What are you going to do now? I think I'm going to find a new job. Ok? E olha só a próxima. Where are they meeting at the shopping mall? Where are they meeting at the shopping mall? Onde eles estão se encontrando no shopping centro? Where are they meeting at the shopping mall? Aí a resposta pode ser, they are meeting at the entrance hall. They're meeting, they're meeting at the entrance hall. Ou seja, eles estão se encontrando ou irão se encontrar na entrada, no hall de entrada no shopping. Ok? Bom, olha só. Novamente ainda, eu tenho agora uma outra forma de falar sobre o futuro. que não é tanto usado assim, mas que a gente deve saber. Quando eu pegar esse willzinho aqui, ó, tá? E colocar do lado dele um verbinho, eu jogo esse verbo aqui para o futuro. Certo? Principalmente para falar de coisas que eu não tenho certeza, ou coisas que eu não sei se vão acontecer. Observe essa frase aqui, ó. Paul will leave for his hometown pretty soon. Paul will leave for his hometown pretty soon. Ou seja, o Paulo vai voltar ou vai sair para a sua cidade natal logo, logo. Observe que essa ação não está planejada. A gente sabe que é logo, mas não sabe quando que é. Por essa razão, eu volto em usar o will e o not going to que a gente usou agora há pouquinho. Paul will leave for his hometown pretty soon. Ele vai sair daqui e ir para a sua cidade natal em seguida. A próxima, eu tenho assim, ó. They will probably be at the ceremony tomorrow. Observe a frase. Veja que eu comprei de propósito aqui, ó. They will, ele, guiando a linguinha. They will probably, ou seja, eles provavelmente estarão na cerimônia amanhã. They will probably be at the ceremony tomorrow. É aqui a tradução que eu dou para essas frases, é que eles estarão, ou que eles sairão. E a gente não usa quase sairá, irá, fará. A gente usa, vai fazer. Mas ambas as falas estão plenamente corretas. Próxima frase. Como aqui, ó. I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. Te vejo amanhã. I will see you tomorrow. Tá? Contraído novamente. Erguendo a linguinha com esses dois Ns. Quando a gente for pronunciar esses dois Ns. que são a contração da palavra will, tá? Que não tem uma tradução a rigor não nesse contexto. E pra gente, ó, chegando no próximo ponto de fim, eu digo assim, we won't definitely... Olha essa palavra. Ó, você já aprendeu que é Y, que é dizer mente, né? Então, definitivamente. E olha só agora. A gente já comeu pizza a semana inteira e eu vou dizer assim pra minha esposa. We won't definitely have pizza for dinner. We won't definitely have pizza for dinner. Usei esse definitely aqui pra dar uma ênfase, porque eu não quero comer pizza. Então, ó, nós não teremos pizza para o jantar. Definitivamente. Ou nós definitivamente não teremos pizza para o jantar. E agora eu posso fazer essa pergunta aqui, ó. I won't eat it now, ok? Ou seja, dizendo, ó, eu não vou comer isso agora. Tudo bem? I won't eat it now. Quero que você observe que como é que ficou a fórmula will mais not. Won't, won't, ok? Will mais not, a gente contraindo vai ficar won't, tá? Ele não vai ser dito will not. Fazer nunca, tá? Então é bom você preparar o ouvidinho pra entender quanto for falar com as pessoas. I won't eat it now, ok? Eu não comerei isso agora. E aqui embaixo. Shakira won't sing in Brazil this year, I guess. Shakira won't sing in Brazil this year, I guess. Ou seja, eu, ó, a Shakira não cantará no Brasil nesse ano, eu acho. É uma pena, eu adoro Shakira, anyway, ok? Shakira won't sing in Brazil this year, I guess. E agora a gente tem perguntas. O que que acontece? Lembro a você. Nunca a pergunta começa com as pessoas, começa sempre com o verminho. Por isso que ele tá aqui, né? A gente já viu isso lá no começo. Então a pergunta é a seguinte. Novamente com resposta de sim ou não. Não vamos falar disso, tá? Mas olha só. Will you be at the Rolling Stones concert? Will you be at the Rolling Stones concert? Você estará no concerto dos Rolling Stones? Yes, I will. No, I won't. Não, 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 não. Resposta em as curvas, né? Depois eu tenho também. Will you and Mônica help me here or not? Will you and Mônica help me here or not? Yes, we will. No, we won't. Vão vocês ou irão você e a Mônica me ajudar aqui ou não? Ou me ajudarão você e a Mônica aqui ou não? Yes, we will. No, we won't. E depois. Will you visit me or when? Sorry. When will you visit me? When will you visit me? Novamente, tá aí, vem aqui. Aqui, respostas de sim ou não. Começa então sem palavrinhas de W. Agora começa com palavrinhas de W. Vem a palavrinha de W. Depois vem a mesma construçãozinha que você já tinha visto ali antes, tá? Então aí, when will you visit me? Quando você vai me visitar? A resposta pode ser, I'll visit you next week. I'll visit you next week. Observe que a gente quase não percebe quando esse will tá contraído, tá? Mas eu quero dizer que tá no futuro, tá aqui ó, na próxima semana. I'll visit you next week. Quando você vai me visitar? Eu vou te visitar na próxima semana, ok? E agora, olha só, essa pergunta é muito boa. Where will you be in 10 years? In a dia? Onde você estará em 10 anos? Alguma ideia? Where will you be in 10 years? Alguma ideia? In a dia? A resposta pode ser assim. Eu acho, I guess, I will be traveling around the world. Olha que legal essa frase. Vamos de novo, tá? Where will you be in 10 years? In a dia? I guess, I will be traveling around the world. Olha como a língua passeia na boca. I guess, eu acho, que eu estaria viajando ao redor do mundo. Onde você vai estar em 10 anos? Alguma ideia? Eu acho que eu estaria viajando ao redor do mundo. I guess, I'll be traveling around the world. Alright? Boa essa, não? Tá confuso? Tô esperando então. Manda uma mensagem se precisar. Eu te vejo na próxima aula. See you next class. Bye, bye guys.